Bordó Vai cagar, Bordó, pô! Passa a porradinha, vai se fuder, Bordó! Ele tá com muita graça. Não tem brincadeira, tem a final agora com o Barcelona e a gente não pode deixar uma zona muito com a bola aqui. Aí é complicado porque o time é muito forte. Bate, senhor! O Joelhão não aguenta. Sai, Denílcio! Sai daí, pô! Fecha, Denílcio! Fecha! Ó, Jorge! Ó, Jorge! Fica com a bola, hein, chate! Não fica perdendo a porra da bola. Não fica perdendo. Jorge bate, Jorge. O Jorge! O Jorge! O Jorge! O Dago Alberto também. Esqueci do Dago também. Parece, Denilson! Olha o Dago Alberto! No meio! Olha o Dago! Olha o Dago! José, calma, José. Caramba, José que atira na marra às vezes a porra da bola. O time tá jogando bem, né? É grande pra caramba! Faz o gol, caralho! É uma coisa... Os caras têm confiança em você, entendeu? É... Isso é tão incrível, isso não é pra qualquer um. Gol! Gol! E Lugano! Lugano vem aqui, ó! O bordão de Líbero! Lugano! Olha o cu, caralho! Porra! Vai, Denilson, pra dentro! Vamos, Denilson! Vamos! Mais cuidado, pessoal! Não ser expulso, né? Pois é! Olha! 10-15 dá! Eu vou pôr o Mineiro ali... Tá! E aí você vai no lugar do Denilson, pra frente. Tá bom! Vai retirado aqui! Tá bom! Desse lado vai pro dentro também, pra chutar no gol! Tá ligado no movimento dele! Fica um pouco mais você! Tá! Você viu que eles estão fazendo a linha pra caralho, hein? É! Toca e você se apresenta e vai arrebentar com a linha deles! O Mineiro faz bem isso! Ei! Bordão! Vai cagar, Bordão! Porra! Passa porradinha! Vai se fuder, Bordão! Ô, Bordão, caralho! Ei! Ô, meu! Porra! Puta num grandão desse, porra! Final é assim mesmo, caralho! Fica é foda, né? Meirinha é foda! Meirinha! Vai, Dago! Vai, Dago! Vamos, Jorge! Vai, dá profundidade um! Sai um! Sai um! Olha o Dago aberto! Vem, Jorge! Olha o Dago aberto! Olha o Sousa! Olha o Sousa! Até chora pra fazer essa virada! Puta que pariu, cara! Silas, vem! Vocês três no meio, tá? Você um pouquinho, ó! Isso! Joga nas costas dos volantes dos caras, pô! Não deixa ninguém te marcar, pô! Vem, careca, Ronaldo! Vem, vem! Terceiro zagueiro! Entendeu você por esse lado aqui! Tá? Vambora! Você viu que eles estão fazendo a linha pra caralho, hein? É! Toca e você se apresenta e vai arrebentar com a linha deles! Prazer, Mujica! Tá do teu lado, sempre! Viu na mão! Toma aqui no meio, hein? Toma! Sempre tá batindo no meio, né? Valeu, claro! Lugano! Leva os caras no meio ali pra agradecer a torcida no meio aí! Sousa, vai ali no meio ali! Vai lá, Luizão! Bota pra ganhar, Murilo! É, claro, pô! Boa, Bordão! Vem, campeão! Vem, pelo amor! Ali é, é Bújica! Tá do título! Cadê é, Bújica? É Bújica! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri